Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de algo que chegou a me incomodar um pouco na live action. Mesmo entendendo os parâmetros da série, a simples falta de Don Krieg gerou uma certa lacuna. O perigo ao baratier de fato nunca existiu. Entendo que podemos considerar que a série se passa em uma outra dimensão e assim separarmos o melhor do mangá e do anime. Mas o que foi perdido com esse corte? Literalmente, já que o Mihawk foi encarregado de matá-lo, de cortá-lo, de cortá-los no caso. Não acho que ele só o derrotou, realmente acredito que ele o matou. O que veta ele aparecer novamente na série a não ser que seja como um zumbi. O Gin é uma perda grande que sofremos também, ele chega faminto lá no baratier. E Sanji trata de cuidar do seu hóspede, pois já passou por uma situação terrível relacionada com comida e não deseja ver alguém chegar no limite disso. Ou seja, beirar a morte. Gin é um personagem que puxa a Grand Line para a obra, demonstrando terror acerca dela e não só isso. Vemos Don Krieg ser considerado o mais poderoso e assustador do West Blue. Isso entra em conflito com o Arlong, mas deixamos isso para depois. O poder aqui está mais relacionado com o vasto número de homens e navios carregando sua bandeira. A primeira cena assustadora que perdemos é o tamanho do navio de Don Krieg, que já subjulga o próprio baratier. O Gin direcionou Don Krieg inocentemente a um conflito com o baratier. Don Krieg foi alimentado e mesmo assim escolheu pegar o baratier para si. Vemos aqui um tripulante indo contra seu capitão também pela primeira vez na obra, o Gin indo contra Don Krieg em algumas ações, mas não durou muito tempo. Enfim, Don Krieg é um verme, é o pirata mais horrível da saga e arte blue, traiçoeiro. Estamos falando de um cara ingrato, um verdadeiro verme que queria ser o Iron Man. A armadura de Don Krieg possui umas artimanhas e carrega suas habilidades, mas é apenas isso. Um lado muito positivo do baratier é que no decorrer da chegada de Gin até o fim, o Sanji é muito bem explorado. Sua convicção, seu estilo de vida, seu sonho e sua honra de cozinheiro. Querendo ou não, cara, eu gosto muito da sacada do Oda. O Krieg é apenas um pirata com armadura fodástica para o West Blue. Isso já é tecnologia para um mar um pouco evoluído como esse, já é uma tecnologia bruta. Mas quando você tem a perspectiva da Grand Line e do novo mundo, cara, isso não é nada. O Zef também é mais explorado aqui no decorrer do baratier versus os piratas de Don Krieg. Nós perdemos o Pear também, um vilão aleatório, mas que também tem uma armadura interessante. Digamos que também é um dos mais esquisitos da obra, convenhamos. O Mihawk entra em conflito com os piratas de Don Krieg. A única diferença com a live action nesse ponto é que o Mihawk entra em conflito, em pouco tempo já os finaliza e pronto. Não dá chance deles correrem de volta para o West Blue, que mostra que ali mesmo acabou destruindo, matando todos eles. Já que também a live action carrega uma coisa mais dark. Aqui ele não faz isso, participando apenas como um neutro. Lá no baratier ele participa apenas como um personagem neutro, ele não chega a ser um vilão. Mas nitidamente sua introdução é mais impactante no mangá, no anime. Simplesmente aparece em nenhum barco de vela e puxando um confronto com o Zoro na frente de várias pessoas. O baratier completo, o piratas do Don Krieg, Don Krieg... Cara, muito bom. Um verdadeiro espetáculo. A live action preferiu focar em um Zoro em coma, ao invés da premissa do Don Krieg. Se bem que aquele ator com aquela armadura parece cosplay de 60 reais de evento de anime, que a entrada é um quilo de alimento. Também tivemos cortes nos dois amigos de Zoro, os caçadores de recompensa, o Johnny, e o outro, eu não recordo o nome agora... Yasuko, não sei. Que não foram lá significativos, mas ajudaram o Zoro a não morrer afogado, e saíram junto com o Uzop e ele, em um barco de quinta categoria, rumo aos mares para buscar a Nami. Então aqui rola a primeira divisão do bando na história. Mais pra frente temos bastante divisões. As divisões anteriores foram muito pequenas, só em termos mesmo de cidade. Um foi pulado, um foi pôr, um ficou preso. Até esse ponto, essa realmente é a primeira divisão. Aqui a Nami se dividiu e após isso os Zoro saíram da cola de Luffy. Luffy ficou lá com o Sanji, lá no baratier. A gente não precisa nem considerar o Sanji aqui como já parte do bando, já que ele só entra no final após o combate contra os piratas Krieg. O Krieg tem mais interesse no diário do Chef Zef do que no próprio navio. Eu não decorrei disso, fica nítido. Visto que ele pensa que existe um detonado para a Grand Line. E que isso é simples assim. É só isso. Ele até desconfia dos poderes que o Mihawk utilizou. Seria um Akuma no Milendária? O que foi aquilo que ele utilizou? Algum truque? Bem, uma piada, não somente isso. Como eu estava falando para vocês, perdemos o Perry. Com sua armadura de pérola, o sorrisado é extremamente maluco. O cara é um dos mais esquisitos do One Piece. E olha que o One Piece tem uma porrada de personagens esquisitos. O Perry contra Sanji. Gin contra Sanji. Luffy vs Don Krieg. A live action perdeu a chance de mostrar as melhores lutas do Aston Blue. Para mim, mais interessantes que o Arlong Park, inclusive. Claro que não há mais drama como o Arlong Park. Não há aquele drama todo como tem em Arlong Park. Mas aquela tensão de pirata, pirata, pirata aqui, pirata acolá. Realmente existe aqui no Baratier de uma forma muito perfeita. Mas aqui há mais sensação de perigo. Também tem o Mihawk que faz o Baratier foda mesmo. É a sequência de capítulos ou episódios. Não há um momento que o arco não alcance novos picos. Você não sabe o que pode acontecer. O que vem da armadura do Don Krieg. O que é que ele pode lançar ali. O que é que os piratas do Don Krieg eles têm a oferecer. O perigo que eles apresentam até aqui. Luffy e Krieg tem uma luta épica. Cheia de surpresas. Isso não se deve à força de Krieg. E sim das várias habilidades colocadas na armadura. Digamos que Krieg tem mais destreza do que força. Se ele estivesse sem, Luffy o derrotaria com dois golpes. Krieg também tem um baixo nível de reflexo. Quer dizer, normal até esse ponto da obra. Não alto e nem tão baixo. Enfim, entendo o porquê cortar tudo isso. Mas eu não trocaria isso pra ver o Garp. O Garp ganhar cenas no último episódio. Como contra o Luffy. Ou ter aquelas cenas lá do Coma do Zoro. Que pegou um bom tempo de tela. Mas se a ideia veio do autor. Eles ficaram limitados a trabalhar até Arlong Park. Com apenas oito episódios. Digamos que é compreensível. O Waratia tem muitos detalhes. Ele ia precisar de um tempinho. Ele ia precisar de dois episódios pra ficar legal. Ou seja, se fosse dez episódios. Essa primeira temporada do Live Action. Ficaria topper demais. Mas bem, é isso. Gostaram do vídeo? Deixem aí nos comentários. Eu vou adorar saber. Fiquem com o God sempre. E o Gupo está... O... E o Gupo está... O...